Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, desde que são novos, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk Ontem eu falei né mano, de uma maneira que vocês podem ganhar dinheiro usando somente seu whatsapp, suas redes sociais Essas paradas de 100 até 1000 reais por dia, tá ligado? Só que eu deixei um link na descrição e esse grupo aí lotou, não teve como mais, muita gente me chamou Então vou tá deixando outro link aqui na descrição mano, pra vocês também que quiserem também Pra vocês também que busquem essa oportunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição, fechou? E o vídeo de hoje mano, eu vou trazer duas notícias, uma sobre o Leozinho ZS né mano, o MC que estourou aí Você vê né velho, evolucionou Cê é louco, as vezes a gente fica assim, ah eu não consigo isso por causa disso, ah eu sou pobre, eu sou isso O cara teve um milhão de persilhos, sabe a cara não enxergar o meu amigo, não assim Ele nasceu no B.O né mano, não aceitou E ele até explicou mais ou menos o que, como que aconteceu, a gente tem curiosidade de saber, ah como que ficou certo, o que que aconteceu Vou tá deixando pra vocês aí Gente que fala que até esquece que eu não enxergo assim, entendeu? Que a coisa vai se tornando normal, porque eu nasci assim, tipo, eu peguei meningite com oito meses Eu praticamente fiquei cego, eu tipo, enxerguei, mas não tenho lembrança de visão Então eu já, tipo, cresci cego, sendo cego, então já cresci me virando Mas sempre cantando, não me vejo fazendo nada se não estiver cantando Achei da hora demais, tá ligado? No final eu vou deixar uma entrevista também que ele deu pra produtora Sonar, mano O link também vai tá aqui na descrição da produtora Mano, sério, que entrevista foda Mas vamos falar do Fiordi primeiro, que também foi uma parada da hora, né Francisco? Cara, ele veio trazendo uma... Eles escolheram, acho que eles escolheram a música dele, né, o Butantan, como a música da vacina, né? Sim, é porque tem aquela, não sei se é clínica ou hospital, que é o Butantan, né? E aí eles devem ter procurado ele pra trazer uma música sobre... A música dele mesmo fez um certo, um milhão de visualizações Isso, conscientizar o pessoal, tomar a vacina pra se prevenir, né, dessa enfermidade, desse vírus que tá acontecendo aí É da hora, né, mano? Lançou a música, a música de 4 milhões já, muita coisa, né, velho? Tá louco, velho É louco, tá seguindo demais, confere um pedaço da música aí, rapaziada Então é isso, mano, achei da hora E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês também, mano Eu fiz uma rifa há um tempo atrás, só que eu não fiz uma divulgação da hora dessa rifa E a rifa tá a 15 de conta, tá ligado? Então tem que... não deu 100%, deu 15%, 16% Quando bater os 30% da rifa vendida, dá pra sortear Então, você que não comprou o número ainda, vai ser umas 200 a 300 pessoas concorrendo A um prêmio de 2 a 3 mil reais Eu não sei quanto que... Não tem fins lucrativos Não tem fins lucrativos Eu não vou ganhar nada Assim que der os 30%, a gente sorteia essa rifa aí Então compra, né, mano, a rifa aqui pra vocês ganharem Tipo assim, sorteio é da hora, mas sorteio é um milhão de pessoas comentando É... essas rifas que o pessoal faz, normalmente é mil pessoas participando Essa aqui vai ser 200, 300 pessoas E não tem lucro, então é 100% o que foi pago e o que vai ser sorteado É, mano, é só que eu tô fazendo isso só pra essa rifa sair rápido mesmo, né, morou? Então compra o bilhete aqui que o link vai estar na descrição E agora eu confere a entrevista do Leozinho ZS pra sonar aí, mano Então muita dúvida que vocês têm Eu trouxe a história do Leozinho ZS aqui no canal, também tem Mais ou menos mais 100 mil visualizações Vocês conferem aí, né, morou? Então confere esse um pedaço da entrevista dele, mano Que ficou top Então é nóis, valeu? Alô minha família, meu nome é Alex Oliveira Santos, certo? Tenho 20 anos de idade, nascido na Bahia, criado em São Paulo pro Capão Redondo, certo? Tô no Papo Reto, é a sonar, é o funk, é o gritamento Então, cachorro, minha dificuldade por eu ser cego na música Era mais de locomoção, né, graças a Deus Eu sempre tive uns parceiros pra fechar comigo, tá ligado? As pessoas que me ajudaram Tipo, no começo, já muito com meus parceiros mesmo de busão Mas a dificuldade em si mesmo é a mais locomoção Nunca fui tirada assim em cima de uma deficiência, não Até porque quando eu chegava, eu chegava pra cantar, tá ligado? E as pessoas até deixavam a deficiência de lado Mas a dificuldade mesmo era só a locomoção, tá ligado? A primeira música que eu vi cantando mesmo O pessoal cantava, foi na Zona Sul ainda Era 2015, a música era putaria ainda, acertador com força Que eu via a quebrada cantar Quando eu vi o público mesmo cantar mesmo de verdade Ficam umas 7 mil pessoas mesmo Foi erra quem quer, é Culele Minha maior motivação é a música mesmo, tá ligado? Sempre gostei de cantar, sempre acreditei Vi na caminhada vários parceiros conseguiu o que queria, certo? Por causa da música Então minha maior motivação era isso mesmo Ver que meus amigos estavam conseguindo E me sentia motivado, nunca parava Falei, não, o parceiro ali tá conseguindo também Eu vou tacar marcha, porque eu acredito em mim Porque primeiro você tem que acreditar em você, né cachorro? A música é Mano Brau, Sabotage, Negu do Cacheta, Magal, tá ligado? Muitas pessoas me inspiram, tá ligado? Até hoje Mas o que foi importante é tão mesmo assim Porque o Magal foi por causa dos conscientes Que eu comecei a escrever consciente por causa do Magal O Mano Brau, tá ligado? É o Mano Brau, né pai? O Cacheta, porque o Cacheta vinha numa aliagem de música Que eu achava muito pesado As visão que ele passava, tá ligado? E o Sabotage também é igual a um Brau, né pai? O Sabotage